E o que? Mesmo os meus dentes me trazem Diz que o seu telefone É minha cara, mordei minha cara Vai poder? Mas por dentro eu não luto O que? O sentimento não para A doença não sará Teu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível Amar outra vez É Deus Amém 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 É lindo É lindo